O Saber Direito desta semana é com o professor Alexandre Zamboni Lins Filho e o curso é sobre Direito Penal. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail pra gente, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Alexandre Zamboni e com muito prazer eu recebi o convite para vir aqui no programa Saber Direito e falar um pouco sobre Direito Penal com vocês. Sei que o programa se dirige principalmente a estudantes de Direito, claro que isso não exclui os bachareis, e também aos candidatos a concursos públicos. Bom, o que eu vou tentar aqui, sabendo dessa dicotomia existente hoje no ensino jurídico do Brasil, entre os candidatos que se preparam para concurso e os candidatos que se voltam para as carreiras acadêmicas, eu vou tentar aqui achar um meio termo. Quero registrar o meu prazer de estar aqui, com muita felicidade eu aceitei o convite, agradeço a oportunidade e espero que seja proveitoso para quem assiste a mim a partir deste momento. Certo? Bom, a primeira barreira que passou pela minha cabeça quando eu recebi o convite foi na escolha do tema. Sabemos que o Direito Penal é um tema, é um ramo do direito muito amplo. Nós temos a parte geral que vai do artigo 1º ao 120 e nós temos também a parte especial que vai dos artigos 121 até o 352, ok? Dentro deste grande leque de assuntos do Direito Penal é muito complicado a gente acabar escolhendo um tema para falar sobre, até porque ainda temos a legislação penal especial, que são as chamadas leis extravagantes, lei de drogas, lei de armas, lei dos crimes adiondos. Então, não é uma tarefa fácil escolher um tema. Eu tentei partir do princípio de que quando se entra na faculdade de Direito, quando se entra no curso de graduação, ao começar a pagar a disciplina Direito Penal, o que acontece é que o aluno começa estudando Direito Penal no seu escorso histórico. Ele vai aprender como surgiu o Direito Penal, como se evoluiu o Direito Penal desde a antiguidade até os dias atuais, mas após esse estudo do escorso histórico, ele vai invariavelmente entrar no assunto da aplicação da lei penal. Após a parte principiológica, ele vai iniciar os seus estudos a partir do artigo 1º do Código Penal, que trata do princípio da legalidade. Então, é um assunto deveras importante para os estudantes de Direito e também para os candidatos a concursos públicos. Daí porque eu escolhi o tema Aplicação da Lei Penal. Basicamente, nós vamos trabalhar nessas cinco aulas deste minicurso, dos artigos, excetuando a parte principiológica, nós vamos trabalhar dos artigos 1º ao artigo 12º do Código Penal, porque do 13º em diante já se inicia a teoria geral do crime, certo? Então, vejam, quando a gente fala em Direito Penal, nós temos que ter na cabeça de que ele parte de um ponto de partida, de um princípio chamado princípio considerado um princípio matriz, que é o princípio da legalidade. Ora, se eu vim aqui para falar sobre a aplicação da lei penal, eu não posso sonhar em falar em lei penal sem falar do princípio da legalidade, porque todo o direito penal parte do estudo deste princípio, exageros à parte, para o estudante de direito, ele não pode sequer pensar em pronunciar a expressão direito penal sem falar, sem saber o princípio da legalidade, porque é dele que todo o estudo do direito penal, seja na aplicação de sua lei, seja na teoria geral do crime, nos crimes em espécie, legislação penal extravagante, tudo vai partir do princípio da legalidade. E a importância desse princípio é tão grande, mas tão grande, que os próprios diplomas normativos dão este tratamento especial ao princípio da legalidade. Para vocês terem uma ideia, o princípio da legalidade tem índole constitucional, está lá no artigo 5º, inciso 39, de nossa Carta Política de 88, e diz esse artigo 5º, inciso 39, não há crime sem lei que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. Não bastasse que este princípio expresso no inciso 39 do artigo 5º da Constituição, não bastasse isso, ele foi reproduzido, ipsilíteris, ele foi reproduzido letra por letra, vírgula por vírgula, no artigo 1º do Código Penal, que diz exatamente a mesma coisa. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. Observe que nós já falamos de dois diplomas normativos, o diploma maior, que é a Constituição Federal, e uma lei ordinária, o Decreto-Lei 2848, barra 40, que é o nosso Código Penal. Era decreto-lei, mas com o advento da Constituição de 88, ele foi recepcionado como lei ordinária. Mas não para aí, não. Nós não temos o princípio da legalidade apenas na Constituição e no Código Penal. O princípio da legalidade, ele também está previsto em tratados e diplomas internacionais, como, por exemplo, o Pacto de San José da Costa Rica e o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. Estes diplomas internacionais também trazem o princípio da legalidade em seu bojo. Então, vejam, sem querer adentrar no mérito da recepção desses tratados internacionais da nossa ordem jurídica constitucional, sejam eles considerados com status de norma constitucional, sejam eles considerados com status supra-legal, eles estão superiores à própria lei, ao próprio Código Penal. Então, vejam, nós temos o princípio da legalidade na Constituição Federal, que é nossa lei maior, nós temos o princípio da legalidade em diplomas e tratados internacionais, como eu acabei de citar o Pacto de San José da Costa Rica e o Estatuto de Roma, por exemplo, e também no artigo 1º do Código Penal, que traz a mesma redação do artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Então, vejam a importância normativa do princípio da legalidade na nossa ordem jurídica. Mas, o princípio da legalidade, desde sua remota origem na história da humanidade, lá na carta do João Sem Terra, lá por meados dos anos 1200, apesar de toda esta remota origem do princípio da legalidade, desde lá até cá, ele nunca perdeu a sua importância. Pelo contrário, ele foi crescendo cada vez mais, sobretudo aqui no Brasil, porque aqui no Brasil, o nosso direito penal, ele é a favor do réu. Isso mesmo, o nosso direito penal, ele não está preocupado principalmente com a vítima de um crime, por exemplo. Se eu fosse comparar entre réu e vítima, o nosso direito penal, ele está elaborado mais para o réu, dadas todas as garantias que o réu tem no nosso ordenamento jurídico, como, por exemplo, duplo grau de jurisdição. E olha que passa do duplo grau, nós temos aí recursos de recursos de recursos, o uso da analogia, que nós vamos falar mais adiante, não é permitida para prejudiciar, mas se for beneficiar o réu, pode. Então, vejam que o princípio da legalidade, ele vem a proteger o réu. Mas não se esqueçam que o réu, antes de ser réu, é um cidadão. Então, o princípio da legalidade é voltado para o cidadão, assim como eu, assim como você. Então, vejam que quanto mais garantias dadas pelo princípio da legalidade aos cidadãos, mais garantismo nós temos na nossa aplicação da lei penal. Ok? Bom, voltando ao princípio da legalidade, ainda vamos falar um pouquinho a mais sobre ele, um pouquinho sendo educado, sendo modesto, vamos falar muito sobre o princípio da legalidade. Mas vejam, nos dizeres do grande mestre Cláudio Brandão, pernambucano, meu conterrâneo e maior referência em direito penal, na minha opinião, nos dizeres de Cláudio Brandão, ele diz que o princípio da legalidade serve para proteger o direito penal do próprio direito penal. Vejam que expressão interessante. Proteger o direito penal do próprio direito penal. O que isso quer dizer? Quer dizer que o direito penal, por ser o nosso diploma mais forte, mais coercitivo, que pode restringir a liberdade de um cidadão, que é o segundo bem mais importante do cidadão fora a vida. E até a vida, o direito penal pode ser fala. Como, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a previsão de pena de morte em caso de guerra declarada. Então, vejam que o direito penal pode tirar a vida de uma pessoa. O direito penal pode tolher a liberdade de uma pessoa. O direito penal pode dilapidar o patrimônio de uma pessoa. Então, o direito penal, ele é o todo poderoso, ele é avassalador. Ele pode trazer consequências nefastas na vida de um cidadão, sob o qual ele venha a incidir com o seu ius puniendi, com o seu direito de punir. Então, por ser o direito penal tão forte, mas tão forte, nós não podemos deixá-lo ao arbítrio do Estado. Imagine se nós não tivéssemos as garantias que nós temos e que nós vamos ver um pouco mais à frente. Imagine se nós não tivéssemos essas garantias. Se o direito de punir do Estado fosse arbitrário. Seria um caos. Você não teria segurança jurídica. Você não teria, opa, eu não posso fazer isso porque é crime. Hoje você sabe, porque tem lá no Código Penal todas as condutas que são previstas como crime. Você sabe disso. Mas se não tivéssemos essa garantia, por exemplo, de não há crime sem lei anterior, o que aconteceria é que o direito penal ficaria ao arbítrio do Estado. Então, isso não pode acontecer. Por isso, a expressão proteger o direito penal do próprio direito penal. Vamos à redação do artigo 1º do Código Penal, que diz, como eu já disse, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. A primeira pergunta que se faz é a seguinte. Parece-me que nós temos duas garantias já expressas nessa simples redação. Se você me perguntar isso, eu vou dizer, você está correto. Nós temos. Da simples leitura do artigo 1º, nós já temos duas garantias expressas do princípio da legalidade, que é, não há crime sem lei. Não se combina a pena sem lei. Isso se chama princípio da reserva legal. Ou seja, o direito penal precisa de lei que defina um crime e precisa de lei que combine pena. Essa é a primeira garantia expressa da simples leitura do artigo 1º. A segunda garantia expressa da simples leitura do artigo 1º é o princípio da anterioridade. Ora, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. Prévia anterior culminação legal. Então, vejam, hoje você pode fazer, você pode tomar, ter uma determinada conduta, uma conduta X, que se hoje uma lei penal não diz que essa conduta X é crime, você pode fazê-la. Se determinada conduta não for prevista na lei como crime, você pode fazê-la sem o medo de sofrer um processo criminal, sem sofrer uma punição. O que não pode acontecer é você praticar uma conduta que hoje não é crime e amanhã ela se torna. E aí, essa lei de amanhã que tornou o crime a sua conduta que hoje não era, ela vai poder voltar? A resposta é negativa. Princípio da anterioridade, certo? Ou seja, prévia culminação legal, lei anterior que defina crime, certo? Outra pergunta que se faz com relação ao artigo 1º. Ora, princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia culminação legal. Aqui, vocês já devem ter deduzido que existe a soma de dois princípios. O nosso princípio da legalidade nada mais é do que a soma do princípio da reserva legal mais princípio da anterioridade, ok? Bom, vamos agora falar sobre os desdobramentos do princípio da legalidade, que são alguns, certo? Nós já falamos que não há crime sem lei, princípio da reserva legal. Mas cuidado, quando se fala em princípio da reserva legal em direito penal, significa dizer que não há crime sem lei. Mas que lei? A lei oriunda do processo legislativo previsto na Constituição Federal. Então, é a lei oriunda do parlamento. Não é qualquer lei. Não é qualquer lei. É uma lei oriunda do parlamento. Uma lei que tenha o seu sentido formal, certo? Vamos à primeira pergunta. A medida provisória pode versar sobre direito penal? Eu acabei de dizer que não há crime sem lei. E eu disse que é a lei oriunda do parlamento. E o que vem a ser a medida provisória? A medida provisória é um ato do poder executivo, com força de lei. Mas com força de lei não significa dizer que é lei. Medida provisória é lei em sentido material, mas não é em sentido formal. Então, respondendo a pergunta do Vitor, a resposta é negativa. Medida provisória não pode versar sobre direito penal. Isso está bem claro a partir da Emenda Constitucional nº 32, de 2001, que diz lá no seu artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha B. Medida provisória não pode versar sobre direito penal. Pegando o embalo da pergunta do Vitor, surgiu na doutrina e até na jurisprudência a discussão de, bom, medida provisória não pode versar sobre direito penal incriminador, mas pode versar, mas poderia versar sobre direito penal não incriminador. Vejam, temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Medida provisória pode versar sobre direito penal incriminador, a resposta é negativa, com total e certeza, total, absoluta certeza. Com relação a direito penal não incriminador, vamos ter cuidado. Antes da Emenda Constitucional referida, o Supremo Tribunal Federal acolheu medida provisória que versava sobre extinção de punibilidade em crimes tributários. Só que essa medida provisória foi de 1997, antes, portanto, da Emenda Constitucional que veio em 2001. Parte da doutrina sustenta que as medidas provisórias que foram editadas depois da Emenda Constitucional de 2001 e que versavam sobre o Estatuto do Desarmamento, elas seriam medidas provisórias que versavam sobre direito penal não incriminador e, portanto, acolhidas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, gente, muito cuidado. Com relação a essas medidas provisórias que se referiram ao que se chama de abolicio criminis temporária, do crime de posse ilegal de arma de fogo, essas medidas provisórias, elas, com o devido respeito a quem entende contrário, elas não versaram sobre direito penal não incriminador. Observem que o Estatuto do Desarmamento, ele possui diversas normas penais em branco. Nós vamos ver o que se trata isso mais adiante. Normas penais em branco são aquelas normas que precisam de complemento e esse complemento pode vir de outros atos, inclusive medida provisória. Então, essas medidas provisórias, elas nada mais foram do que complementos à norma penal em branco do Estatuto do Desarmamento. Dizer que medida provisória pode versar sobre direito penal não incriminador, com o devido respeito, ao meu ver, não parece coerente, pois por esse raciocínio, uma medida provisória poderia criar um tipo penal não incriminador permissivo justificante, ou seja, uma causa de exclusão de ilicitude, por exemplo, o que não parece muito plausível, dada a efemeridade própria das medidas provisórias, até porque elas podem nem vir a ser convertidas em lei. Ok? Então, passando deste primeiro desdobramento do princípio da legalidade, vamos agora ao segundo desdobramento, que é o princípio da anterioridade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. Então, vejam, esse princípio, ele visa proibir a retroatividade maléfica da lei penal. A lei penal não pode retroagir para prejudicar, tão somente para beneficiar conforme previsão constitucional. Certo? Merece destaque, merece destaque um dispositivo de uma lei, do nosso direito penal brasileiro, que desrespeita o princípio da anterioridade. Esse artigo é o artigo terceiro do Código Penal Militar, que diz A medida de segurança se rege pela lei vigente ao tempo da sentença, prevalecendo, se diversa, a lei ao tempo da execução. Observe que esse princípio, ele respeita a reserva legal, mas ele diz respeito à anterioridade, Porque pela anterioridade, a lei penal tem que ser ao tempo do fato, e não ao tempo da sentença, como quis dizer o artigo terceiro do Código Penal Militar, no que diz respeito às medidas de segurança. Certo? Então, vamos agora ao terceiro princípio, terceiro desdobramento, perdão, do princípio da legalidade. Não há crime sem lei escrita. Sem lei escrita. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as leis penais, obviamente, têm que ser escritas. E qual é a consequência principal disso? É vetar a aplicação do direito consuetudinário. Ou seja, os costumes, no nosso direito penal brasileiro, não podem criar crimes e não podem culminar penas. Bom, se os costumes não podem criar crimes e nem culminar penas, os costumes servem de alguma coisa? do nosso direito penal? A resposta é sim. Servem. Vejam, a doutrina diverge quanto à possibilidade dos costumes virem a revogar tipos penais. Mas, filiu-me ao entendimento de que os costumes não têm força de abolição. Os costumes não podem revogar tipos penais. Isso porque a lei tem que ser escrita. E, conforme diz a própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, lei vigente só perde a vigência quando lei posterior a revoga tácita ou expressamente. Então, os costumes não têm força derogatória no nosso direito penal. Este é o entendimento ao qual eu me filio. Certo? Então, para que servem os costumes? Os costumes vão servir como um norte interpretativo. Vejam, todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou indiretamente nos termos de nossa Constituição. Então, se todo poder emana do povo, é claro que os costumes podem vir a ter influência sobre nossas leis. Pode-se, por exemplo, dizer que tal conduta já caiu nos costumes do nosso povo e agora o direito penal não vai se interessar mais sobre isso. Mas aí, esse costume tem que motivar o Congresso Nacional, nosso poder legislativo, para que venha uma lei e revogue este crime que não mais interessa à sociedade por conta dos costumes. Certo? E os costumes também têm outra importante função no nosso direito penal, que é a função interpretativa. Observem o crime do artigo 233 do Código Penal, que é o crime de ato obsceno. Ele diz, praticar ato obsceno. E o que vem a ser ato obsceno? Ato obsceno pode ser um em determinada localidade e pode ser outro em outra localidade. Será que, hoje em dia, as mulheres que usam biquíni fio dental nas praias de Copacabana, elas praticam o crime de ato obsceno? A resposta é negativa, porque já entrou nos nossos costumes que as mulheres usam fio dental na praia. Isso é objeto, inclusive, de uma interpretação evolutiva do tipo penal do artigo 233, tomando por base hoje costumes. Certo? Vamos ao próximo desdobramento do princípio da legalidade, que diz que não há crime, nem pena, sem lei estrita. E o que quer dizer isso? Quando se diz que não há crime, nem pena, sem lei estrita, significa dizer que o direito penal quer vetar o uso da analogia. Via de regra, o direito penal quer proibir o uso da analogia. O que vem a ser analogia? Analogia é um método de integração da lei penal. Difere, portanto, da interpretação analógica. Não confunda analogia com interpretação analógica. Interpretação analógica, como o próprio nome já diz, é método de interpretação. Ao passo que a analogia é um método de integração quando se há uma lacuna involuntária na lei. E o direito penal, ele, via de regra, quer evitar o uso da analogia. Mas quando eu digo via de regra, e aí vocês se liguem no que eu falei anteriormente, que o direito penal é formulado em favor do réu, ele diz o seguinte, a analogia para prejudicar não pode. Analogia em Malampartem não pode. Mas a analogia em Bonampartem, ou seja, para beneficiar, aí sim é permitido sem que desrespeite o princípio da lei estrita. Vamos a um exemplo. O que vem a ser uma analogia que viesse a prejudicar o réu? Vejam, no Código Penal existe um crime que é omissão de notificação de doença, que diz mais ou menos o seguinte, deixar o médico de comunicar às autoridades de notificar uma doença cuja notificação é compulsória. Aí vem uma pergunta, se uma enfermeira deixar de notificar uma doença, num posto de saúde que não tem médico? Vamos mais além. O dentista, que é o médico dos dentes, se ele deixar de notificar uma doença odontológica, cuja notificação era compulsória, ele incide nesse tipo penal? A resposta é não. Por que não se pode fazer uma analogia do médico para a enfermeira, do médico para o dentista, porque se assim o fizer, você vai estar prejudicando o dentista, prejudicando a enfermeira. Então, este tipo penal só se aplica ao médico. Tal como também o artigo 304, que fala da falsidade de atestado médico. Se um dentista falsifica um atestado, ele também não incide nesse tipo penal, porque proíbe-se a analogia para prejudicar. Mas, como eu disse a Lúris, permite-se a analogia se ela for para beneficiar. Vamos usar um exemplo. No artigo 181 do Código Penal, ele trata de um instituto chamado de excusas absolutórias. E nesse artigo 181, ele diz que, por exemplo, não pode ser punido aquele que pratica crime contra o patrimônio praticado sem violência ou grave ameaça contra, por exemplo, seu cônjuge. Mas hoje sabemos que é perfeitamente possível e até comum a figura do companheiro. E aí vem a pergunta. Se o companheiro pratica um crime de furto, que é, portanto, um crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, esse companheiro, ele pode ser punido? A resposta é não. Porque nesse caso, se fará uma analogia do companheiro para o cônjuge, mas essa analogia está beneficiando o réu. Porque ele não vai sofrer punição por força do artigo 181 do Código Penal. Então, vejam, até agora, nós falamos de alguns desdobramentos do princípio da legalidade. Não há crime sem lei, não há crime sem lei anterior, não há crime sem lei escrita, não há crime sem lei estrita. E agora vamos a mais um desdobramento do princípio da legalidade, que diz o seguinte. Não há crime, nem pena sem lei certa. E o que vem a ser? Não há crime, nem pena sem lei certa. Esse desdobramento traduz o princípio da taxa-atividade, que diz que a lei penal tem que ser clara, tem que ser compreendida de uma simples leitura. Não pode trazer redações que confundam o leitor. Como exemplo de um desrespeito ao princípio da taxa-atividade, nós temos o artigo 20 da Lei 7.170, barra 83, que é a Lei de Segurança Nacional, que fala em punir quem pratica atos de terrorismo. Ora, o que vem a ser atos de terrorismo? Observem que falta a esse dispositivo a clareza necessária para fazer com que o leitor leia e já saiba do que se trata, para que ele não venha a praticar determinada conduta. Certo? Então, vamos lá. Prosseguindo. Prosseguindo. Esse princípio da taxa-atividade, ele é tão importante que é de observância obrigatória de todas as leis penais. Mas, claro que nós temos leis, infelizmente, que desrespeitam esse desdobramento, ok? Mas aí, cabe ao Supremo Tribunal Federal, quando o Estado vir a retirar a aplicabilidade desta lei ou então vir uma lei posterior que a revogue ou a modifique, certo? Vamos agora à segunda pergunta. Eu lembro que quando eu comecei a estudar direito, estudei princípio da legalidade, eu achava muito estranho, porque eu estudava no direito administrativo, princípio da legalidade, e dizia uma coisa, quando eu ia para o direito penal, dizia outra e eu ficava com uma confusão na cabeça. Mas como pode um mesmo princípio falar de coisas diferentes? Mas é. O princípio da legalidade, de fato, ele difere de outros ramos do direito, como, por exemplo, e principalmente o direito administrativo. No direito administrativo, o princípio da legalidade tem a seguinte lógica. Você só pode fazer algo se a lei mandar que você faça ou te dê margem para que você faça. Lei mandando que você faça é um ato vinculado. Lei te dando margem para que você faça é um ato discricionário. Então, no princípio da legalidade do direito administrativo, ocorre que você só pode fazer o que a lei manda ou o que a lei te dá margem para você fazer ou não. No direito penal, o princípio da legalidade tem uma lógica diferente. Se no direito administrativo você precisa de lei para dizer o que você tem que fazer, no direito penal você pode fazer absolutamente tudo que a lei não proíba. E até pode fazer o que a lei proíbe, mas aí você vai estar sujeito a praticar crime e sofrer pena. Certo? Então, existe aí esta diferença entre o princípio da legalidade no direito penal e o princípio da legalidade no direito administrativo, como perguntou aqui nossa querida aluna. Ok? Bom, gente, prosseguindo, nós precisamos falar em legalidade formal e legalidade material. Vejam, eu já pincelei sobre isso, quando eu falei lá da reserva legal, do não há crime sem lei. O que vem a ser uma lei formal e uma lei material? O que vem a ser legalidade formal e o que vem a ser legalidade material? Vejam, a legalidade material, a legalidade formal é quando nós temos uma lei que é oriunda do processo legislativo previsto na Constituição Federal. É a lei que vem do parlamento, esta é uma lei formal. Se a lei obedece os processos legislativos, é aprovada, sancionada, é aprovada e sancionada, ela passa a ter vigência após sua publicação. Então, lei aprovada, sancionada, publicada, se de imediato ou com vacácio legis, mas quando ela entrar, passar a vacácio legis ou ela entrar em vigor já da data da publicação, ela passa a ser uma lei vigente. Se ela é uma lei vigente, ela é uma lei formal. Ocorre que nós não temos que analisar uma lei sob tão somente o seu aspecto formal. Isso porque após a vigência existe a validade. Mas, Alexandre, uma lei que foi votada, aprovada, sancionada, publicada, entrou em vigor, pode ser uma lei inválida? Pode. E é por isso que é importante saber o conceito de legalidade material. Legalidade material diz respeito a uma lei vigente, mas que respeita garantias materiais do cidadão. Vamos a um exemplo. A lei 8.072 barra 90, que é a lei dos crimes hediondos, logo quando ela foi publicada, fruto de um direito penal de emergência, ela trouxe diversos dispositivos que causaram espécie entre os constitucionalistas e os penalistas à época. Por exemplo, a lei de crimes hediondos, ela previa o regime integralmente fechado para quem praticasse crime definido como hediondo ou crime equiparado a hediondo. Mas, gente, ninguém pode ser condenado e cumprir pena em regime integralmente fechado porque isso fere o princípio constitucional da individualização da pena. E o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, quando estado em estado a se manifestar sobre, ele fez, não, essa lei aqui, ela é vigente, mas ela é inválida, porque ela desrespeita um princípio constitucional. Então, neste caso, eu vou retirar sua aplicabilidade. Então, é um exemplo de lei vigente, mas que não teve validade, ok? Então, passados os exemplos de lei formal e de legalidade material, dando prosseguimento, nós precisamos falar sobre a lei penal em si. Ora, se nós vamos falar da aplicação da lei penal, nós precisamos falar da lei penal em si. E o que é importante se saber sobre a lei penal em si? É que a lei penal, ela pode ser completa e incompleta. O que vem a ser uma lei penal completa? É uma lei que não precisa de nenhum complemento valorativo ou normativo. Exemplo, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Este tipo penal não precisa de nenhum complemento, seja valorativo, seja normativo. É uma lei penal completa. A contrário senso, uma lei penal incompleta é quando ela precisa de um complemento valorativo ou normativo. Se ela precisar de um complemento valorativo, ela é o que se chama de tipo penal aberto. E como eu posso exemplificar a tipo penal aberto? Eu posso exemplificar falando dos crimes culposos. O que vem a ser crime culposo? É quando a gente dá causa a um resultado lesivo e involuntário, causado por uma inobservância no dever objetivo de cuidado, que se traduz numa negligência, numa imprudência ou numa imperícia. E a lei me diz o que se consiste em negligência, imprudência ou imperícia, a lei não diz. Então, o juiz, no caso concreto, vai avaliar se aquela conduta do agente foi negligente, imprudente ou imperita. Então, isso é um exemplo de tipo penal aberto. Agora, quando a lei penal incompleta precisa de um complemento normativo, ela recebe o nome de norma penal em branco. Ok? Então, norma penal em branco é aquela lei penal incompleta que no seu preceito primário vai precisar de um complemento normativo. As normas penais em branco, elas podem ser heterogêneas e podem ser homogêneas. O que vem a ser uma norma penal em branco heterogênea? É uma lei penal que precisa de um complemento que não é oriundo de lei. É oriundo de, por exemplo, um ato administrativo. E qual é o melhor exemplo para isso? O artigo 33 da lei 11.343, barra 2006, que é a lei de drogas. Mesmo na lei de drogas, a lei penal precisa de um ato administrativo que é uma portaria da Anvisa para dizer quais são as substâncias que são consideradas droga. Então, é um exemplo de uma lei penal, uma norma penal em branco, heterogênea. Mas a norma penal em branco também pode ser homogênea. E ela será homogênea quando o complemento não vem de ato administrativo, por exemplo, mas vem de uma lei. E aí nós precisamos diferenciar uma norma penal em branco homogênea homovitelina de uma norma penal em branco homogênea heterovitelina. Ela será homogênea homovitelina quando o complemento vier do próprio direito penal. Exemplo, no artigo 312 está lá o crime de peculato, crime próprio praticado por funcionário público. Mas quem é funcionário público? A própria lei penal vai dizer, no seu artigo 327, ela vai dizer quem é funcionário público para fins penais. E o que vem a ser uma norma penal em branco heterovitelina? É quando o complemento vem de lei, mas esta lei não é direito penal, é, por exemplo, direito civil. E aí nós temos um belo exemplo, que é o crime do artigo 236, que é quando a gente oculta da pessoa com quem vai casar impedimento, que a impediria de casar-se. E quais são esses impedimentos? A própria lei vai dizer, mas não é a lei penal, é o Código Civil em seu artigo 1521, certo? Então este é um exemplo de norma penal em branco homogênea heterovitelina, ok? Vamos agora à terceira pergunta. Gostaria de saber o que vem a ser norma penal em branco ao avesso? Ótima pergunta, e o nome é até engraçado, né? Norma penal em branco ao avesso. Tecnicamente falando, vamos só trocar esse nome. Em vez de norma penal em branco ao avesso, vamos falar em norma penal em branco secundariamente remetida, ok? Nós vamos responder. Vejam, quando eu falei de norma penal em branco, observe que eu falei que era uma lei penal incompleta, que precisaria de um complemento normativo ao seu preceito primário. E o que vem a ser preceito primário? A descrição do comportamento. Mas o tipo penal, ele também tem um preceito secundário, que é a culminação da pena. Vamos lá. Matar alguém, artigo 121, matar alguém em preceito primário. Pena, 6 a 20 anos de reclusão. Então, essa pena combinada se chama de preceito secundário. Então, a norma penal em branco ao avesso, como falou a colega, ou secundariamente remetida, tecnicamente falando, é aquela que também precisa de um complemento. Contudo, este complemento não é para o preceito primário, e sim para o preceito secundário. Temos exemplo de norma penal em branco secundariamente remetida? Claro que sim. E nós temos dentro do nosso próprio Código Penal. Então, observem o artigo 304, que fala do crime de uso de documento falso. Este artigo vai dizer que quem utiliza documento falsificado vai incidir nas mesmas penas de quem falsifica o documento. Então, observe que o artigo 304, ele faz uma remissão ao artigo 297, que é o crime de falsificação de documento. E aí, a falsificação de documento público, falsificação de documento particular. São dois tipos penais diferentes. Mas o artigo 304, ele faz essa remissão ao crime de falsificação. Então, é um exemplo perfeito de norma penal em branco ao avesso, ou norma penal em branco secundariamente remetida. Certo? Temos outro exemplo também. Bem, eu quis dar um exemplo dentro do próprio Código Penal, mas vamos agora para um exemplo fora do Código Penal. Temos? Temos sim. E é até o exemplo mais utilizado por todos os professores que dão exemplo de norma penal em branco secundariamente remetida. É o artigo 1º da Lei 2889, barra 56, que é a lei que vai tratar do crime de genocídio. Gente, o crime de genocídio é um crime praticado contra a humanidade. É um crime tão grave, mas tão grave, e nós vamos ver isso em outra aula, é um crime tão grave que toda a comunidade internacional coopera, se ajuda para reprimir este crime do genocídio. E o que é o genocídio? É quando a gente, com a intenção de disseminar, ou estratificar, ou exterminar determinada categoria de pessoas, ele vem a praticar, por exemplo, homicídios ou abortos. Então, este artigo 1º da Lei que trata do genocídio, quando ele vai falar das condutas que configuram a atividade genocida, ele vai dizer que, se o genocida, para fazer a sua atividade, ele pratica homicídios, ele vai receber as penas do homicídio. Se ele pratica lesões corporais, ele vai receber as penas previstas para o crime de lesão corporal. Se ele pratica abortos, ele vai receber as penas previstas para o crime de aborto. Então, observem que esta norma penal em branco, secundariamente remetida do crime de genocídio, ele vai fazer uma remissão a artigos do Código Penal para complementar o seu preceito secundário. Então, são os melhores exemplos, ao meu ver, para explicar o que vem, explicar e exemplificar o que vem a ser norma penal em branco ao avesso, como falou a colega, ou norma penal em branco secundariamente remetida. Mas, pegando um gancho, eu quero fazer uma observação ainda no que tange sobre a norma penal em branco secundariamente remetida, que precisa de uma norma de reenvio para o seu preceito secundário. Qual é a observação? Gente, vamos recapitular. Quando eu falei, quando eu comecei a falar de norma penal em branco, eu disse que norma penal em branco poderia ser homogênea, quando o complemento viesse de determinada lei, e poderia ser heterogênea, quando o complemento viesse de ato normativo com estrutura hierárquica inferior à lei, como, por exemplo, um ato administrativo. E, quando eu falei de norma penal em branco homogênea, eu citei que a norma penal em branco homogênea, ela pode ser homovitelina e pode ser heterovitelina. Será homogênea, homovitelina, quando o complemento for dado pela própria lei penal. E aí eu citei o exemplo do artigo 312 do Código Penal, que trata do crime de peculato, crime próprio de funcionário público, portanto, e que ele precisa do complemento no seu preceito primário, que vem lá no artigo 327, que é justamente o conceito de funcionário público, quem é funcionário público para fins penais, para fins de incidir nas penas combinadas ao crime de peculato. E, quando eu falei de norma penal em branco homogênea, heterovitelina, eu citei o exemplo do crime de ocultação de impedimento para celebração de casamento. E eu disse que quem vai dizer este impedimento também é uma lei, por isso que é considerada homogênea. Mas, não é a própria lei penal, é um diploma jurídico, também lei, diverso da lei penal, que é o Código Civil, no seu artigo 1521. Ele vai dizer quais são os impedimentos para o casamento, certo? Observe que, em se tratando de norma penal em branco, regra geral, que é a norma penal em branco primariamente remetida, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Observem, homogênea e heterogênea. Significa dizer que, se ela admite a heterogeneidade no seu complemento, é porque ela admite que o seu complemento, como eu já disse e vou repetir, advenha de norma inferior à lei, como, por exemplo, os atos administrativos. O problema, e a pertinente observação no que tange a norma penal em branco secundariamente remetida, é que ela também precisa de um complemento. Isso aí, ok, isso aí a gente já falou. E o seu complemento vem para onde? Para o seu preceito secundário, que é a combinação da pena. Ou seja, diferentemente da norma penal em branco primariamente remetida, a norma penal em branco secundariamente remetida não admite que este complemento ao preceito secundário venha de alguma espécie normativa que não seja lei. Ela não admite, não existe uma norma penal em branco ao avesso heterogênea. Normas penais em branco ao avesso ou secundariamente remetida são somente homogêneas porque tem que ser lei para complementar o seu preceito secundário. Ok? Então, gente, vejam só. Até o momento, nós falamos da origem do princípio da legalidade. Nós falamos sobre a construção do princípio da legalidade em seu texto a partir da junção de dois princípios, que são o princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade. Falamos que não há crime sem lei certa, explicamos o princípio da taxatividade. Aí, nós saindo dos desdobramentos do princípio da legalidade, falamos de legalidade formal e legalidade material. Entramos na lei penal em si e dissemos que ela pode ser completa e incompleta. E explicamos também o que vem a ser norma penal em branco ao avesso ou secundariamente remetida. Então, era o que me cabia para essa nossa primeira aula. Espero que tenha sido proveitoso e até o próximo encontro. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br e até o próximo encontro.